A Ellen está esperando você perguntar o que quiser. Isso mesmo, pode perguntar o que quiser que ela vai responder. Então, como ela mesma diria, vê se tu te manca e faz a tua pergunta. Então, gente, eu recebi mais umas perguntas aqui agora para nós. Isso está ficando bom agora. Está ficando bom. A Adriana me perguntou se eu estou gostando do livro. Se eu estou gostando do livro que eu estou lendo. Olha, Adriana, eu não estou lendo, já. Não conta para ninguém que eu não estou lendo, já. Está tento o negócio, já. A Beloyed, a Beloyed. A Ellenice me perguntou. Ellenice, você mistura doce com salgado como toda a lemoa raiz? Quem não mistura? A saliva faz. Mente, linguiça com mousse, feijão com laranja. Mente, a gente mistura tudo. Polacha, mortandela. O que vem, nós come tudo, a gente mistura tudo. Mente, eu gosto muito, tudo, liebe, sabe? Como você está chegando a esse, mei, eu gosto normal. Ai, ai, ai. Mente, mente. A Angela, um curso. A Angela, ela está aqui com a minha Angela. Um curso para ti, um abraço bem apertado aqui, já. Que salário, a tradição, já. Tô na rainha, não vi fundi. Quantos cães tu já tivesse? Me filha, onde haste tu já me haft? Tinha algum suli? Ou mami? Mente, quantos cães? De filha, onda? Mente, sofila. Mas calma, não tem a minha filha inteira. Não tem mais dedo. Isso, tem tantos. Ah, e essa eu tenho quatro. E a fia de tempo. Isso, esse cachorro tem que ter. Vai, se faz uma alça. Eles cuidam da nossa casa. Tem que ter um rau-rau. Tem que ter um rum. Se não, não dá certo. Eu gosto. Olha, tem o pitoco. Tem o piton. Tem o bob. E tem o araxi. Isso, agora eu já começo a ouvir os nomes de fora. Mas tu, já nem vou dizer que foi a ideia da Isabela e da Heloísa. Ah, a Hanelor. Hanelor, encosto. É, tu acha esses loques? O que é loques? O que é loques? Ah, tá. Diferentes. Loques, loques. Ah, onde acha as minhas roupas diferentes? Ah, eu não acho em lugar nenhum. Não, eu compro calças, né? Tu acha que eu vou andar na rua assim? Ah, tem uma roupa aqui no chão. Ah, fica aí. Combina comigo. Não, né? Cada um, o momento normal. Ana banana. Ana banana. Já. Hancoz, Ana banana. Helen, tu nasceu falando alemão? Ou falando português? Eu nasci chorando, né? Mas tu não mais rápido que... Ah, ah, ah. Vamos dormir. Ah, eu não nasci. Depois eu aprendi o alemão, já. O dia da ré, o português, já. Meu Deus. Super triste. Já. Ó a córdula. Helen, quando... Beijo, córdula. Encoste. Helen, quando você acorda, você arruma a cama, toma café primeiro. O que faz primeiro? Não. Eu abro os olhos, né? Mendes, como é que eu vou fazer? Calma, eu tomo café, você não abri os olhos. Calma. Mendes, bora da rir. Meu Deus. Ai. Chega. Né? Vê a semana. Vê a semana que vem, né? Deixa as suas perguntas aqui, que eu respondo. Cogma, que lugar bonito, gente. Cogmaçou. Olha que lugar. Hips, vida quente. Coisaradas. Helen. Cogma, rua. Eu vim de novo fazer umas imagens bem bonitas pra vocês. Cogma. É uma água, já. Ó, Cogma, ronde. Ó, vizinho. Hips, né? Isso aqui, Iberama, no orto florestal. Tomei. 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 Tomei.